Quando há sombras neste mar Não diga não ao que o mundo vem lhe dar Estou tentando Não diga não, não pode recusar Tenta as qualidades que ganhou E tudo aquilo que já conquistou Desista de pensar em desistir Eu não desisto de você Eu confio Agradeço muito Eu me fio Você se fia em quê? Muito em você Então vamos ver Já que a minha história é cheia de glória Não dizer não ao que o mundo vem lhe dar Nunca Não dizer não Não pode recusar Tenta as qualidades que ganhei E tudo aquilo que conquistei E eu desisto de pensar em desistir Eu não desisto de você Eu confio Sorrio Eu sou do passo Vai ser fácil E eu desisto de pensar em desistir Eu não desisto de você Que bom Nunca nessa vida Nunca mesmo penso em desistir Tem razão, Ariane Não há nada que eu não possa fazer Você não acha que limpar os dentes de uma baleia é um trabalho perigoso, Sebastião? Pelo menos ela fica agradecida a mim Limpar os dentes desse grande, gentil e agradecido animal já vale qualquer risco Não há nada que eu vou fazer Ah! 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 Nossa! Espirrou a gente quase em casa. Eu gosto de ser apanhado trabalhando, mas isto é ridículo. Não esquenta, Sebastião. Lembre-se do que disse. Não há nada que eu não possa fazer. Deixa eu corrigir isto, linguado. Não posso fazer nada. Ah, Sebastião, como pode falar assim? Desculpe a minha gramática. Não posso fazer coisa alguma. Não, não, não. Há um trabalho para o qual você é perfeito. O único trabalho para o qual eu sou perfeito é o de conselheiro do rei. Conselheiro do rei? Ah! É isso? Mas eu me demiti. Lembre-se, Sebastião. Não há nada que você não possa fazer. Inclusive o seu antigo trabalho. Agora vá até lá ao encontro do seu destino. Eu vou começar a vida nova. Voltando para a minha vida antiga. Ah, claro. Sendo eu rei, eu proclamo esta como a Semana do Calipso. O rei está se arranjando muito bem sem mim. Eu, o coitadinho não reconhecido. Ariel, limpado, vocês viram como estamos nos divertindo? Papai... Tchau. Tchau.